Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Estamos, estamos, estamos a ver Enquanto fatimo essa merda Pôo meu niggas sempre na estrada E não vai ter a nova track Olha os niggas já não competem Me digo tô sempre em frente O rebelde tão bem chateado Porque sabem que esse ano é todo nosso Isso é como um voo eu não posso De tanta barra tão confuso Eu fico chateado com o rebelde tão fraco Só minha estão mais tão ali a dormir Não posso com o niggas tão falso Me chamam goloso porque na partida Eu gosto de eu comer a vossa cru É tudo branco tipo coca Pelu que tá com a cara o rei Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Estamos, estamos, estamos a ver Na grelha visou tamo a ver com boio Tirando esses niggas da frente Com barreira mais com o bom apoio Direita é a ideia de me fazer frente comigo É assim niggas papo reto Muitos bananas amando esperto São muito boi para pôr no esperto Tá a fazer confusão fica quieto No rap game niggas sou bem vindo Boi com tente tipos tão me vindo Niggas passaram a cafuiar Tomei la chanta e velho está cacá Tomei la chanta e velho está cacá Fizemos rap niggas por paixão Quisemos rap niggas por paixão Que vocês fizeram foi por ilusão Boi da sua fama o mundo gira Fui em cima todos estão embaixo Niggas vão trancando a cara Surpreendido com que paz Tomei la chanta e ninguém vai matar Todas as cerveiras estou aniquilado Mal viam grupos querem comentar Tem que ir no perto não me vou levar Tem que ir no perto não me vou levar Tem que ir no perto não me vou levar Estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Esses niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Estas niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver Estas niggas vão fugir Estas niggas vão fugir Estamos, estamos, estamos a ver TAMOS 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 TAMOS